A CIDADE NO BRASIL 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 e Giorgio, e Constanza, e Mamaya, não eram, foram embora, mas nós não foram embora, então... Então era quando ela foi. Quando ela foi. Quando ela foi, quando ela foi, um pouco da questão. Quando ela foi, antes era a Dona Eshing e a Dillingham, então era... Eu estivei mais mais rápido atrás do que ele. Eu já vi o que tem, o que foi, o que foi? O que o ar tinha falado, o ar um pouco, o que foi, o que foi? E, tchau, tchau, o que foi o que foi? Aquele que foi o que foi antes do Múncio, fiz um foto, e sim foi. O que foi? O que foi o primeiro Múncio do Mundo, o que foi? E o que foi o que foi? O que você está me ligado? O que você está me ligado? O que você está me ligado em Passau? Em Passau é o Uwe, tudo foi programado. Em Passau é o Uwe, com seu carro, Ius Vagreiburg. Passau e Vagreiburg é o resultado. E o Harry está me ligado em 2,5 km. O que você está me ligado em Passau? O que o que você está me ligado em Passau? O que você está me ligado em Passau? Quem foi o que você está me ligado em Passau? Você não tinha planeado? Quem foi funcionando? Eu... Eu não sei se eu, mas... É... Eu... ...br whether uma vez mais de um dez conselho de meertagina... ...o... E o dia antes do quartinho, o quarto do quartinho, o quarto do quartinho. Então, o quarto do quartinho, o quarto do quartinho, o quarto do quartinho. E esse foi um pouco mais legal. Então, o que aconteceu com a Rúmenia e a Corabia, então, eu não fui mais amados, mas não tivemos um quarto. Então, eu não me lembro. Eu também achei que, quando você está no Biciclo, Quando a gente se concentrava em casa, quando a gente se concentrava em casa, A gente tem 18 anos, a gente tem que riscaria de casa. A gente dizia que você não pode se arrumar, porque o próximo dia 100 ou 150 quilômetros. Então você tem que construir um cilindro, comer e comer, tudo isso? Não, mas na Lufth-Madras, você não está em um bê. Isso é muito importante. O que você fez isso? Você fez o Budapest com o Budapest com o Budapest com o Budapest? Com o Budapest com o Budapest com o Budapest Nós estávamos em Heimburg na Slovakia E o grande sede foi quando nós estávamos no caminho da rua A dois, três, quatro, quatro, cinco e um dos 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 e um dos, mas foi uma uma experiência Eu tive que ir para a toda a tour, que foi quase 3 mil km. Eu tive que ir para um monte de rád tour, que eu fiz um monte de rád tour. Eu me lembro de lá. Eu me lembro de lá em Budapest. Às Slovakia. Quando eu estava contra ele, eu disse que você estava morto. E aí em Budapest, eu me lembro de um dia... Pau de lá. Eu me lembro 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 de lá. E aí eu fui lá. E aí eu me lembro de Budapest. Eu me lembro de lá. Aqui eu me lembro de lá. Então eu tenho uma vez mais de lá. E aí eu tenho que ir lá. Eu fiz um dia a normalidade. Eu fiz um dia. Eu fiz um dia. Eu fiz um dia. Eu fiz um dia. Então, você vai chegar no ver, quando Budapest vai dar uma forma de estar no ver, ou vai estar no mapa? Não, Budapest, eu vou me impressionar, porque é tão rápido que a cidade vai vir para Budapest. E aí, o que é 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 o que é? E eu não tinha que ir pra mim. Eu não tinha que ir pra você, mas eu tinha que ir embora, e alguém estava no pé, ela estava no pé. Ele estava no pé pra ver. Não tinha que ir embora. Ele estava na rua. Então, ela estava em casa. Eles estavam lá e perguntaram, e disse, posso ajudar você? Claro! E aí, o que foi? em Benderborg Quartir, você tem uma casa para você, uma casa fras e usado, então maravilhoso, muito grande, muito gostoso. Onde você morou? Você morreu lá em Alba, 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 em Alba. Nós temos dois anos alba, e em Alba, em Alba, em Alba Oberlein e está em Wien traz-se. Quedamunitz strike especial em Wien, com a primeira ponta CEO do A Alba, que não conscious em financiamento dessas ferições… Aqui é o Soskem Mohac, aqui está o quartier já preparado. Eu me lembro, qual é a família que o quartier está ocupado. E no próximo dia, aqui em Voni, acho que já está perto da kroatia, eu comei aqui e me dizia. Nós nos conhecemos de hoje e aqui e aqui. Eu falei, jawohl, eu não posso fazer isso. E assim você está? Sim. E então, nós temos um Pansha, onde nós temos um Pansha, onde nós temos um Pansha, onde nós temos um Pansha. Sim. Sim, sim, sim. E nós temos feito um Pansha, o que nós temos feito com o Severino. Ele morreu ao redor, pois o Fredi straffou o desfileiro de Bergrat e o Heimels. Ele foi ao longo do episódio. Mas ele fotografou muito muito, ele foi muito bem. Nós estamos, se você quiser, também no Donau-Rad-Wag. Nós estamos no caminho. O caminho? O caminho. 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 Ok. O caminho, a cair de Alemanha, que conhece a cultura de uma marca. Em Baden-Württemberg, es é um conceito pouco. Só um quadrat deximitores com várias escurrascadas. Mas eu estou lá, estou lá. Uma grande grande parte foi um Tadhausen. Não sei se o que eu posso explicar. Um um pequeno cidade, eu fiz um fogo, um fogo, um fogo, um fogo para o carro de carro. Você estava lá no centro da Munderkinga? Sim, sim, pode ser, com a ferramenta para o carro, com a ferramenta de bicicleta, tudo possível, e coisas bonitas. Então, o Dathausen tem um grande coração para o carro. O que foi antes de ir para o 20% de desfileira. Mas, meu Deus, ele tem que ir embora. É tudo bem. Apenas, o carro. O que é o Istrej? O Istrej é o carro do Istrej? O Istrej é o carro do Donau-Rad-Rad. Eu acho que isso foi uma iniciativa da Donau-Radrega, que era uma erratação da Donau-Werke. A gente disse, o que fazer com o dinheiro? Então, vamos fazer um Radrega. E assim estão os Radregos da Donau-Werke. E aí eles também são feitos dos bairros, que os bairros também são feitos. E aí eles são feitos e aí, quando eles são feitos a parte do campo. E aí eles estão fazendo o lado da Águil. Eles estão fazendo o lado da Águil. E aí você não vai ter rádio? Não, não. Não, não. Não, não. que parece que não é verdadeiramente um horto dos rádos, mas não é verdadeiramente que esses rádos dentro do estado do Budapest não se abelhar. 3. Aissão da Rádio por causa da Katastrofe, até mesmo, também no estado. 4. Ainda mais perto do estado, a melhor aissão da Rádio. Mas, não é? Na mesma época, quando nós vimos, era vis-à-vis do Parlamento, um pouco de construção, e que realmente não era possível fazer. Budapest foi aos seus olhos, até mesmo, no mês 2015, uma pequena Katastrofe. E Budapest, justamente, o que você faz em direção da Slovakia? Eu acho que eu... Eu acho que... Se eu fosse um bê-se... Eu acho que... Eu acho que... Ainda que a gente tem um... E... A gente sabe que... Um... 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 Essa questão é muito grande, mas em direção, qual foi o Serbiano na GDD, qual foi o Serbiano? Então, o mesmo resíduo, o período do Donau-Radio foi o Serbiano. Nós recebemos um anzeigamento, ou seja, para um estraçadinho, que estão instaladas em blau pedaço, e que estão no quilômetro, para a próxima rota, ou a igreja de uma igreja, ou uma igreja de uma igreja. E, além disso, foi uma ótima ideia, que eu ainda mais gostaria, Então, eu acho que sim, eu vou falar com as palavras de vida, ou palavras de Goethe, de Picasso, de Hebel, de Kant. E a vida de dois anos, enquanto eu sou um carro de carro a frente, eu vou chegar ao próximo 12 ou 12 km. O que eu não vou chegar a casa? O que eu vou chegar a casa. Uma ideia de uma ideia. Mas eu não consegui, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas são as escolas. Sim. Então, eles podem cortar uma peça. E aí, você sabe o que você está no Serbismo? O que você está no Serbismo? No Serbismo é o que você está no Serbismo. Eu estou na Serbismo, em Belgrado, sobre o Panchevo na Stala-Palanca. Na Stala-Palanca, onde eu fiz a feria, eles estão no Serbismo. E quando eles estão no Serbismo, eles estão no Serbismo. E, por isso, eles estão no Serbismo, eles estão no Serbismo. Você vê, o Seco, no sentido. No sentido, como você vê, eles marcharam com o Steinhão, e eles marcharam. E muitas pessoas se sentem lá. Eu conheço. Você conhece o Bleicho? Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. um pouco de abcadre, de ascensão, mas realmente, no espaço, no espaço, no espaço, onde podemos ver o Deciba, podemos fotografar, podemos zoomar, podemos zoomar, então, a luta de alcança, mas também assim. E aí você vai para cima, para o Staudamm? Eu vou para o Staudamm, para o Staudamm, e eu fui para o Staudamm e eu fui para o Staudamm para o Staudamm. Eu fui para o Staudamm e o Staudamm, porque eu fui para o Staudamm e de Belgrado. Quasei doppeltas, o que eu não conheciam para mim, que é o que eu conheci para mim, que é o que eu conheci. Isso para o primeiro. E aí, para mim, foi apenas um capítulo de línguas. E... E... Eu pedi a turma-severina, a escolaragem... E tudo... Então só para o motor É, que... Sim... Não, não tem o motor de ajuda Não tem o motor de passagem Não tem o motor de passagem No motor de passagem não tem o motor de passagem Não tem o motor de passagem Sei se que não tem o motor de passagem Não sabemos também Sim Não tem o motor de bicicleta Ou não sei Sim, nem Mas não tem nada. Mas todas as pessoas, como elas, me lembraram, que elas foram fechadas. Mas duas pessoas, como o bairro, me lembraram. Não sei o que aconteceu. Não sei o que eu percebi, mas elas foram fechadas. Eu me lembro. É o Antón Ibrá. Nós estamos ouvindo a música da Naubeira. E desde Caleras, eu estou com a feria com Silistra. Silistra é como uma bolgaria. Mas com a feria não tem que a Bulgária, e com a feria que se senta no link, porque ela não se senta, mas não tem que ir ao Judé de Constanza. Então, não tem que ir ao Calarás e ao Judé de Constanza, mas com a Bulgária não tem que ir. Sim, sim. E aí você estava em Constança? E aí você estava em Hães e Tiefes. E aí você estava em Constança, Corbu e Tulsa. E aí Tulsa, você estava no Donau-Delta? Você olhou lá? Sim, com certeza. Eu estava em Porto de Tiefes, antes de ir para a minha volta, eu estava em Porto de Tiefes, também na Inicia de Reinhe, que era um amigo que estava me ajudando. Eu estava em Porto de Tiefes, mas eu estava em Porto de Tiefes. Eu estava em Porto de Tiefes, e o mundo é muito bom. E isso me divertia. Eu fiz fotos. Hoje eu fiquei com a Pelicanha, Porto Lins, mas... isso me devia ser feliz. E tudo foi tudo. Antônio, você tem o Donaú-Delta-Museum. Isso é muito bom, realmente, muito bom. A verdadeira conhecê-se, com originales Gerais da Delta, Eu tive de muita atenção em manas de 10 mil filmes... Eu só vi só viar... Quando eu vi, quando eu vi, quando eu encontrei uma coisa no sombra, quando eu vi, quando eu vi, quando, eu vi, quando o canal estava no canal, quando eu vi, quando o canal estava não consegui, quando eu vi. Nós podemos conseguir uma terra em Mündung dos Donau e do Schwarço Meio para ter-teusen corne, para ter-teusen corne, para ter-teusen corne e para a-tua-teusen corne. O Dona brilhou uma grande quantidade de sedimentos de sedimentos. O Teirocio fez uma grande quantidade de sedimentos. E assim ficou a Kunst. E durante o ano de 2000... um... é um... não... é um... eu não sei... um... 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 Deine Traumreise, ou deines Traumes, o que você teve? Richtig. E aí, você pode ver. Quem foi o Traumático? O que foi o problema? O que foi o problema? Eu acho que o problema é... 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 Zubringer... ...Unternehmen... ...não eu chamar de uma província... ... da Metropole à la Bucáreste ou Crône... É... 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 ...o que eu tinha... ...não eu chamar de uma província de Túncha com a Bucáreste... Não foi? Não foi. Ou não? É... É... ...o que não foi. É... Ou, ou, ou... e eu conheço muitas vezes o contexto da Bukarest e a Bukarest na Bukarest da Euro Lines em Agostin, quando eu estava lá fora de 30 estados da Bukarest, da Bukarest, da Kronen, da Karnestad, da München Eu era um instrumento muito freio, bicicleta, irmãos, o Uwe e o Erwin, que era uma coisa. Eu era uma pessoa que tinha conhecido, mas não tinha um serviço, mas não tinha um serviço. que tinha mais facilidade, mas eu não tinha dificuldade de fazer uma coisa e eu não tinha dificuldade de fazer uma coisa isso foi um handicap mas, mas, por isso, por 11, por 11, por Turcha, por Contanza, por Bucarístas, em Krone, Hermenstadt e München para 111 euros para poder é só isso mesmo custa muito mais não muito é o 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 Isso não funcionou muito bem, mas foi muito fechado. Sim, foi perfeito para mim. Mas, vamos ver, vamos ver um pouco mais tarde. Nós também quisermos ir lá. O que você não fez isso? Que todos estão aqui em espalhamento. Ah, 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 ah. E para ir ao caminho. Eu quero te perguntar. Eu quero te perguntar. Sim, eu quero te perguntar. Eu quero te perguntar. Sim, eu quero te perguntar. Mas isso foi uma perigua, não é? Ou então eu, Kubas? Eu disse que o povo de Ulm estava gravando aqui, eles estavam me convocando aqui. Não, não era o povo de Ulm. Ele não era o povo de Ulm. Ele era o povo de Ulm. Ele era o povo de Ulm. Ele era o povo de Ulm. Não, eu acho que o povo de Ulm está aqui, ele era o povo de Ulm. E eu tenho respeito para você, o Calife, que você conhece aqui. Porque a gente me perguntou muito sobre o que o Norio foi fechado. E quando você viu, você não conseguiu um pouco. O melhor dos melhores. O Norio foi muito forte. Na última hora, praticamente. Isso é um pouco mais próximo. Mas o Nori é um designador... Co-da. Co-da. E aí, você está na última hora? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu me lembro de 10 mil carros e também de LKW-Lenca, Eu me lembro de uma pessoa que tem um boge-ná, que não é tão estranho. Eu me lembro de uma pessoa passante, que no tempo de uma pessoa passante, que precisava de uma pessoa passante. Eu me lembro de uma pessoa passante, Eu não me engano, não me engano. Eu me engano para dar um pio. Seu chato, me engano. E na rua. E o rumãniano... Não me engano. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. em cidade, também o domingue, morais, 100 horas. Morais, morais, um novo, uma das novas notícias, notícias, modernas, no WhatsApp, um pouco de vermelho para notícias. Eu me agradeço ao sítio de Bürgen por esse interview e por propaganda sobre a arte. Eu me agradeço... Eu me agradeço ao meu negócio. So, eu falo para todos. Para a fãs comuns, porque eles estão participando por WhatsApp. a gente está no sério. E eu me lembro de Melita, mais uma vez que eles estão mortos e eu sou um Deus te abençoe. Eu sou um amigo que esse é um amigo que eu sou um amigo que eles estão mortos. Ele é um amigo que eles estão mortos. Mas eu sou um amigo que eles estão mortos Eu tenho toda a trabalho. Eu tenho toda a trabalho. Eu agradeço a todos os... Eu agradeço a todos os... Não é um problema. Nós nos agradecemos, para os meus traves de ter Tórsten. E você ainda tem um carro. Você ainda tem um carro. Você ainda tem um carro. Talvez, talvez não. Talvez, talvez não. Se você não tem um aviso para ter Tórsten, você não tem um trabalho. Se você não tem um carro. Talvez você ainda tenha tempo. Tja. Não é o dia antes. Então, obrigado. Eu quero fazer uma boa sorte. Até a próxima. Jürgen, obrigado. Então, abra a favor. Um um resumé, por esta 4-hola-radtour. Eu me lembrou e escrevi... ... e a gente que escreveu... ... e a 10.000 de autofahrradores e lkw-lencâneres... como eles fizeram os péssos para nós. Então eu te agradeço por meus três Eu vou me acompanhar com os jogadores, o Harry, o Uwe e o Pape, que estão sempre me ajudando com a parte. Eu agradeço meus braços. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.